Olá pessoal, pessoal, então vamos continuar o nosso jogo aí, Crash Bandicoot 4, 1, fita cassete, fase bônus. Vamos lá, vamos lá. 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 Carumbo! Vamos lá, vamos lá... Deixa eu pensar o que eu não vou fazer com dinheiro agora Eu vou tentar... ...corar aquele mito ali Vamos lá... Esse lugar se mira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.